O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Cara, tá sendo um momento extremamente complicado pra quem é fã de Playstation, né? Se você tá hypado pra nova geração, você tá ferrado, né, meu amigo? Porque assim, os consoles estão muito caros e mesmo que você tenha juntado dinheiro pra comprar um novo Playstation, não tá tendo, né, consoles o bastante. Tá tendo uma seca de Playstation desgraçada. Até hoje, poucas pessoas têm um Playstation 5, a geração tá indo muito devagar. E cara, mesmo que você não esteja ligado na nova geração, as gerações anteriores estão sendo descontinuadas com força, né? O Playstation 3, por exemplo, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, a Sony tava querendo fechar a loja do Playstation 3 por completo, né? Queria fechar a loja do Playstation Vita. Eles fecharam a do PSP, fecharam algumas outras, mas voltaram atrás e mantiveram o Playstation 3, né? A loja da PSN do Play 3 do PS Vita ainda de pé. Mas só Deus sabe, né, por quanto tempo mais vai ficar. De resto, diversos produtos da Sony estão sendo negligenciados, né? Estão sendo abandonados por completo. E agora, pra quem tem um console Playstation 3, a situação ficou ainda pior. Porque um vazamento de dados da Sony potencialmente tá causando vazamento de ID de console Play 3. E aí tá levando o quê? A ban de diversos usuários. Diversos usuários estão relatando que seus consoles estão sendo banidos por completo. E aí, basicamente, não tem muito o que fazer com o console. Vamos lá, pra começar, você tem que entender que, há uns 10 anos atrás, em 2011, a gente teve a primeira grande violação de dados do Playstation. Naquela época, a gente teve um ataque de hackers, a gente teve um vazamento de informações, que eu acho que pode ser considerado até hoje como o maior vazamento de informações da história do mundo dos games. A Sony teve que, tipo, fechar diversas partes da PSN por diversas semanas. Serviços online paralisados por completo. Muitas informações sigilosas vazadas. E, cara, foi um vazamento tão grande que, até hoje, a gente vê resquícios disso. Em 2014, a gente teve também diversos problemas com a segurança de usuários do Playstation 3, devido ainda a esse vazamento de 2011. E parece que, até hoje, tem dado aí vazado daquele ataque de 10 anos atrás, que pessoas estão conseguindo utilizar para poder fazer alguns ataques. É o que está sendo relatado agora. Um novo tipo de violação, um novo tipo de ataque, parece estar sendo construído a partir dessas explorações anteriores, dessa vez banindo ID de console Play 3. A primeira vez que isso está sendo relatado foi logo no início do ano, em abril. A gente tem um youtuber chamado TheWizWiki. Ele relatou que, com essa violação que estava rolando, que a galera estava compartilhando na rede, ela poderia fazer com que milhões de pessoas que utilizam o Playstation 3 fossem banidas. Ele fez um vídeo entrando em detalhes, explicando como que eles conseguiram encontrar essa lista. Mas, em suma, durante o vazamento de dados do Playstation, conseguiram-se uma lista com, basicamente, todos os IDs Playstation Ever. Uma lista em que os hackers conseguem ver a identificação de todos os consoles Playstation 3 da Sony. E aí, a ideia é que, se o hacker tivesse interesse, ele poderia ir lá, digitar o ID do console e banir ele. Seja por um dia, uma semana, um ano, para sempre. E é o que algumas pessoas estão relatando. A gente tem alguns usuários que estão confirmando que o console deles foram temporariamente suspensos ou banidos. E eles confirmam que a PSN ID, a conta deles da PSN, não foi banida. Tanto é que eles conseguem fazer o login na conta deles em outro dispositivo Playstation 3. O console em si fica impedido de utilizar os sistemas online. Fica travadão. Por exemplo, um usuário que relatou isso recentemente, ele falou que o console dele era só utilizado para rodar Netflix. Então, como que o console dele foi banido? Por que a Sony foi lá e baniu, suspendeu o console, não a conta. O console, sendo que ele só usava Netflix. Outros usuários do fórum PSN Profiles também relatam que foram atingidos com diversas proibições em modelos que variam desde o Playstation 3 Slim ao modelo Super Slim. E aí, tem ainda também a consequência que o vazamento dessas IDs de consoles, os hackers podem utilizar esses dados roubados com mais intenções. eles podem fazer com que consoles inocentes sejam bloqueados. E aí, olha só, o cara poderia entrar em contato com o usuário e falar o seu console foi banido, se você quer o console de volta, você vai ter que me pagar uma taxa. É uma hipótese, tá ligado? E nada garante que o cara vai realmente desbanir o seu console. Mas é uma possibilidade. E muitos usuários estão relatando isso. Então, assim, vale lembrar que a própria Sony não se pronunciou sobre isso no momento. Não temos uma declaração oficial dada sobre esse problema. E é possível que diversas suspensões que estejam rolando nesses dispositivos Playstation estejam acontecendo por motivos diferentes, né? Mas ainda é uma tese que está sendo debatida, ainda é uma teoria que está em alta. E que, cara, faz muito sentido considerando que por que a Sony ia banir um monte de Play 3? Por que a Sony ia fazer uma coisa dessas? O Playstation 3 já foi atacado por muitas vezes ao longo dos anos. Especialmente depois desse ataque de 2011, fica muito complicado para acessar o serviço online do Playstation devido a isso. E, inclusive, isso pode ser um dos fatores que fez a Sony ter a ideia maravilhosa e péssima deles de ir lá e fechar a loja Playstation 3 da PSN. Mas, ainda assim, não justifica o fato de que, se alguém comprou um Playstation 3, se alguém utiliza os serviços online do Playstation 3, eles têm que ter o direito de ter um serviço de qualidade. Não importa se a Sony descontinuou o Playstation 3, não importa se a Sony não vende mais o Playstation 3 hoje em dia. Cara, milhões de usuários utilizam o Playstation 3 diariamente. Seja para games mais antigos, seja para aplicativos diversos. O Playstation 3 ainda é utilizado por milhões. E essas milhões de pessoas têm o direito, sim, de ter um serviço decente. E o que a Sony está fazendo aqui é justamente o contrário. Eu sei que é um vazamento de 10 anos atrás e algumas coisas você não tem controle por cima. Mas, cara, e aí? O que vocês vão fazer? Qual que vai ser a atitude da Sony em relação a isso? Eu sei que muitas pessoas também vão vir aí e falar Ai, Lionel, mas você está falando isso, sendo que o console é duas gerações atrás, já está no PS5, quem liga para o Playstation 3? E eu digo que tem muita gente aí que liga até demais porque não tem dinheiro nem para o Playstation 4, cara. Tem gente que pena para comprar um Play 2 na feirinha, Piratex. E não tem nem dinheiro para ficar comprando um joguinho pirato de 10 conto ali na feirinha. Imagina a galera que, sabe, tem o Playstation 3 suado, quer aproveitar jogos clássicos e nem isso consegue por causa da situação atual. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. Eu espero realmente que a Sony dê uma olhada nessa situação, que a Sony traga uma explicação do porquê isso está acontecendo e se realmente está vindo desse ataque, dessa violação que aconteceu um tempo atrás, que eles tomem algumas providências. que os usuários que tiveram seus consoles banidos sejam averiguados e se realmente foi por causa disso que eles sejam desbanidos. Porque, cara, acho que a pior coisa que tem é inocente sendo pego no tiroteio. É inocente que não fez nada de errado perdendo acesso a um console que, às vezes, ele pagou muito caro na época e que agora não consegue nem mais aproveitar. De qualquer maneira, eu pergunto para você. Você tem um Playstation 3? Você ainda utiliza o Playstation 3? Você ficou sabendo de casos de alguém que também teve o console aí, a ideia do console banida recentemente? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.